VazioCDs.com Danço forró, curto um banheiro Também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco pra cutir o forrozão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão Olha a chicota, chicota Atualizou, meu irmão Te segue, Lerme Silva Segura que eu quero ver, meu irmão Falou galera que gosta de paredão Bater é botar no chão Gosta mesmo é de forró Danço forró, curto um banheiro Também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco pra cutir o forrozão Louco, louco, louco de montão A galera vai dançar comigo esse refrão Louco, 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 louco bow Want a love? Wow, wow, honey, don't hurt me Don't hurt me Tome de fora Vai, vai, é que ele é seu Uma nova dancinha do Tik Tok Anzinhocd.com Fiquei doidão Com uma bomba de merito E as gatas preparou o coquetel E me jogaram na fita Fiquei doidão Com uma garrafa de tequila E as gatas preparou o coquetel E me jogaram na fita Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Patrícia me carrega, ela não adianta se esconder Juliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado, meu botão tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido pra morrar o biscoito Doido, doido, doido pra morrar o biscoito Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Fiquei doidão, com uma bomba de birita E as tetas preparou o coquetel E me jogaram na pita Fiquei doidão, com uma garrafa de tequila E as tetas preparou o coquetel E me jogaram na pita Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Patrícia Micaela não adianta se esconder Juliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda Que agora envenenado, meu botão tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Um abração, a galera da Bezerra, Móveis e Eletro Fala meu amigo, Neto, tamo junto, tamo junto Um, balanza, balanza, balanza Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pois te amo loucamente De paixão e desengano Estou ficando doente Sua tristeza e saudade É o que meu peito sente Estou sofrendo demais Por você viver azente Já estou ficando Quai, meu bem Pois te amo loucamente Ai, ai, ai Pois te amo loucamente Tira o pé, tira o pé Balança, balança, balança Ó vida da minha vida Ilusão dos sonhos meus Teus olhos pretos brilhantes Que o meu coração prendeu E ai, noite, noite, noite e dia Seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente Ai, meu bem Longe dos carinhos Longe dos carinhos Longe dos carinhos Preciso dos carinhos Preciso dos seus abraços Minha dama preferida Quero agarrir nos teus braços Pro resto da minha vida E serei o mais feliz Ai, meu bem Junto com você querida Junto com você querida E não te chamam produções Só olhos produções Segue lá em cima Meu patrão Balança, balança, balança Ai, ai, ai Pois te amo loucamente E tome short Vai, vai Peguei lá em silva Chicota, chicota, chicota Tira o pé, tira o pé, tira o pé Eu moro no paraíso Sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oi, 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 oi Gabriela Quanto mais as coisas sobe Mais amor eu tenho dela Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós Oh, oh Guilherme Silva no forró Segura que eu quero ver, meu irmão Vé, é VazioCDs.com Pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas me faltam Tá faltando paletó Os sapatos e a gravata Oi, 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 oi Gabriela Quanto mais as coisas sobe Mais amor eu tenho dela Puxa, 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 tira o pé, tira o pé Alô meu tecladeiro, chama mais um seu, hein Vai, vai, Guilherme Silva Tchurupé, tchurupé, isso é TBT Guilherme Silva Sai do meio que nóis tá sem freio Em nome de Jandar Produções Em nome de ALTN Entretenimentos Pode arrumar as suas mãos Que hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar Que eu vou ser o tal de ti-ti-ti, 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 ti-ti-ti Todo mundo vai falar ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Vão se meter em nossas lindas ti-ti-ti, ti-ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Vai ser então de ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Todo mundo vai falar ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Vão se meter em nossas linhas ti-ti-ti-ti-ti-ti Mas eu quero te buscar Oh, solinho desmantelado menino É vir interpreto assim puxa Tiki-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Essa aqui só vê A galera no meio de sala não rasta na chinela Puxa a tecladeira Eu te falei que ia ser diferente, menino Tira o pé, tira o pé, tira o pé Pedi pra parar, então parou FazioCVs.com Prepara laço, joga nele, puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nele, chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em mim Vai, vai, pega e deixa que se atar Fecha o copo no forró Aô, bagaça, tira o pé, tira o pé Regulei o meu som, tô afim de moer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo um lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara laço, joga nele, puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em mim Prepara o laço, joga nele, puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em mim Regulei o meu som, tô afim de moer Quero cair na farra, hoje eu quero é beber Quando chega o fim de semana já fico querendo um lugar pra dançar Quando vejo uma gata charmosa já fico de olho querendo laçar Prepara laço, joga nele, puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em mim Prepara o laço, joga nele, puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em mim Prepara o laço, joga nele, puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em mim Prepara o laço, joga nele, puxa, 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 puxa que ela vem Dá um trato nela e chama de meu bem Leva ela pra casa e faz em mim Toma, toma E toma um shot E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Vai, vai, é Guilherme Silva Isso é TBT Guilherme Silva, volume 2 Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, 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 dança e bala VazioCd.com Andei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de toda ela dirigir e navegar Desviar das serras bravas, das maré forte do mar Andei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de toda ela dirigir e navegar Desviar das serras bravas, da maré forte do mar Uh, e agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Em nome de Xandar Produções Em nome de ARTM Entretenimentos Olha lá, chicota, 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 chicota Dança, 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 ó o balançado, meu patrão E vem assim, ó Ensinei ela a tirar De fuzil, metralhadora No combate de um anguer Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar Ensinei ela a tirar De fuzil, metralhadora No combate de um anguer Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Bota minha, bota Tita, 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 tita Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós, irmãos, nós É Júnior Mota Gravamos, gruda ao vivo, meu irmão TBT Vol. 2, 2023 Tita, 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 tita É assim, ó Ó o balançado, meu patrão Vai, vai É Guilherme Silva É a dancinha do Piririps Chama, bebê Olha lá, chicota, chicota, chicota E vem assim, ó Vem assim, ó Piririps Quer cachaça? Eu te dou Piririps Guarda o cinha do amor Tcham Piririps Tá chamando pra dançar Pra dançar Piririps Não para de requebrar Se requebrar Piririps As meninas de Minas Gerais Tão dançando Tão dançando e ensinando Pros rapaz Dois pra lá Dois pra cá É pra dançar É pra dançar Piririps Também pode requebrar Requebrar Só não pode Pisar no pé da mocinha Que ela brilha Que ela brilha E fica chateadinha Piririps Tá chamando pra dançar Pra dançar Piririps Não para de requebrar Piririps As meninas do Goiás Tão dançando e ensinando Pros rapaz Eita Tactique 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 Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós Tamo chatão Tamo chatão Piriripiriripirirê Teclado Vai botando Pra amor É assim ó Vem assim ó Puxa meu patrão Vai Eu passei em sua casa Somente pra lhe dizer Que eu estou apaixonado Loucamente por você Não te vi Fiquei magoado Peguei água pra beber Beber água sem ter sente Coisa chata de fazer Minha selha é diferente É vontade de te ver Seus velhos são gente fina Gostei muito Pode crer Me trataram muito bem Conversamos pra valer Me levaram pra cozinha Vi as panelas ferver Me ofereceram um banquete Eu não queria comer Minha fome é diferente Ai, ai É vontade de te ver É vontade de te ver Agora em minha casa Eu quero te receber Quero dar uma festinha Pra os meus pais te conhecer Te apresentar os meus velhos Vou ter imenso prazer Vou ter imenso prazer O encontro de nossos pais Precisamos promover Ai, vai ser diferente Ai, ai Toda hora irei te ver Isso é TBT Guilherme Silva Volume 2, 2023 Júlio Mota gravando tudo, meu irmão Pala chicota, chicota, chicota Encherupé, cherupé, cherupé, cherupé E de paparaparu